Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim, eu sou a Maria Eduarda e você está começando mais um vídeo aqui no canal de Cover Gospel e esse é o Vicente Júnior e hoje a gente vai cantar, como vocês já puderam ver, a música Barrabás de Anderson Barone. Vamos lá? No fundo de uma cela fria, estava eu e a solidão A alegria tinha indo embora, eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto, eu rependo os meus pecados Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado Ele tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte Você pode ir Ele diz que vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era malícia e ele era sem maldade Eu era mentira e ele era verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barrabás Eu era criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era malícia e ele era sem maldade Eu era mentira e ele era verdade Eu era mentira e ele era verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barrabás Amém? Eu espero que este louvor tenha falado com você Um beijo no coração Deus abençoe a tua vida Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Pra que todas as vezes que eu postar vídeo novo Você esteja ligadinho aí E é isso Me segue nas redes sociais Deus abençoe a tua vida Um abraço para todos Fique com Deus